Bom, depois daquela notícia de que o Gaulês não teria os direitos do Major aqui no Brasil porque a BTS os adquiriu, muita gente começou a se perguntar sobre o Bida, narrador lendário do CS. Será que existe um mundo que ele participa da transmissão não oficial do Gal? Será que ele vai fazer uma transmissão independente no canal dele? Ou será que ele vai narrar na BTS Brasil? Hoje o Bida abriu uma live transmitindo o qualificatório fechado para o RMR Europeu e respondeu a dúvida de todo mundo. Estamos hoje aqui na minha transmissão, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, amanhã estaremos em outro lugar, né? Muita gente contra, muita gente a favor. Amanhã estarei junto com a galera da BTS para fazer os jogos do SA e estaremos fazendo também toda a etapa do SA, toda a etapa do... Tudo aqui pra frente aí do campeonato estaremos lá na BTS. Eu sei que tem muita gente que é contra eles, eu sei que tem muita gente que não tem ideia de por que é contra, mas é contra. Eu sei que tem muita gente que fala um monte de coisas e tudo mais, né? Mas eu vivi esse cenário de transmissão há muito tempo, já trabalhei com a BTS no passado, né? Que foi uma experiência legal, trazendo o Summit pra rapaziada e estaremos lá novamente com eles. Pois é, pessoal, como vocês acabaram de ver, o bagulho já é oficial, o Bida realmente vai narrar o primeiro Major de CS2 e vai fazer isso pelos canais da BTS Brasil. A gente sabe que o Major de CS2 tem várias fases. Tem os qualificatórios abertos pros RMRs, tem os qualificatórios fechados pros RMRs, tem os RMRs e, por fim, o Major mesmo. Ele anunciou que já vai estar na BTS a partir de amanhã. Sendo assim, ele vai participar de todo o campeonato, né? De toda a jornada do campeonato a partir de agora. É amanhã que começa o qualifier fechado sul-americano pro RMR das Américas. Os três primeiros jogos começam às 16 horas. Esses daí são os confrontos iniciais e, cara, só jogão, né? O cenário brasileiro tá gigante e com muita qualidade. Agora vamos falar sobre a repercussão da notícia dada pelo Bida. Muita gente aprovou falando que já vai estar lá amanhã, já apoiando o Bida, né? Matando a saudade. Mas, ao mesmo tempo, como esperado, uma galera não curtiu a decisão do Bida de ter aceitado narrar pela BTS. Muita gente falando que não vai assistir por lá de jeito nenhum, que prefere assistir em outras transmissões, mesmo sendo não oficiais, né? Como, por exemplo, a do Gal. O Gal já disse que vai streamar todo o campeonato pela GOTV. Caso você não saiba, o Major é aberto pra todo mundo streamar pela GOTV, né? Que, no caso, é tipo aquela demo ao vivo dentro do CS. Durante o Major, você consegue ter acesso às partidas quase em tempo real pelo próprio game, pelo próprio CS2. Claro que, ainda assim, como eu expliquei no último vídeo, né? O Gal não vai ter acesso à rádio oficial do campeonato, não vai ter acesso ao barulho e também às câmeras oficiais da arena. Não vai ter também às câmeras dos jogadores pegando a reação ali deles. Isso vai ser só em transmissão oficial mesmo. Eu tô explicando isso só pra galera que pode estar um pouco confusa, né? Porque o Major tem essa característica única de permitir que qualquer um stream. Então, pra quem tava achando que o Gaulês ia de radinho, não, cara. Vai ter imagem do jogo ali mesmo, da partida, da trocação, tá ligado? Mas, enfim, essa parada de onde você vai assistir, eu acredito que seja um negócio muito pessoal. Eu acho que a pessoa tem o direito de preferir assistir só com o Gaul, ou então não curtir o estilo do Gaul e assistir só pela BTS. Mas qual que é a minha opinião? Onde é que eu vou assistir? Em tudo, não sou bobo nem nada. Eu quero muito matar a saudade do Bida narrando, mano. O cara é absurdo fazer um trabalho dele, absurdo. Ao mesmo tempo, eu quero assistir uma partida decisiva da Fúria ali com o Gaul, tá ligado? Aquela sensação de que tá todo mundo passando mal, assistindo de tanto nervoso. Todo mundo meio que como um torcedor mesmo, né? O próprio Gaul e a galera que faz transmissão com ele junto com o chat. Aquela sensação de comunidade da tribo. Eu também quero passar em outras transmissões brasileiras, como eu disse, qualquer criador pode fazer. Então vale o que eu quiser assistir ali no momento, entendeu? Eu vi um pessoal falando também que vai assistir em transmissão gringa. Aí pra mim não dá, não faz isso, não. Não, brincadeira. Cada um faz o que quiser, tá? Gosto é gosto, mas pra mim, tô falando pra mim, tá ligado? Minha opinião. Não faz sentido ter que recorrer ao conteúdo gringo, sendo que tem abundância aqui no meu próprio país, tá ligado? Tamo junto, Brasil. Eu vi uma galera falando também que tá meio decepcionada com o Bida, que ele tomou uma decisão errada, né, em ter aceitado o convite da BTS. Vi comentário falando que, tipo assim, se o Bida transmitisse, né, de forma independente ali pela GOTV, a galera ia colar mais do que na BTS. Mas aí eu já discordo completamente, porque é você transformar uma situação complexa em algo simples. A gente não tem como saber como é que foi a conversa do Bida com a BTS. Narrar é o trabalho do cara, então ele deve ter recebido uma proposta legal, né, a ponto de aceitá-la. Não tem como saber também se rolou alguma conversa entre o Gaulês e o Bida, né, pra eles transmitirem algo juntos. Isso a gente não vai saber. São coisas de bastidores, mas é o que eu tô falando, tá entendendo? Tipo assim, é tudo muito complexo, galera. Não tem como, tipo assim, simplificar, tipo, Bida, o que você prefere? Estremar sozinho com o Gaul ou então com a BTS? Não é assim. São muitos fatores, claro, tem o financeiro também, que é muito importante pra todos nós, né, todo mundo aqui come, tá ligado? Mas é aquilo que o Gaul falou se pronunciando sobre esse assunto. É uma parada que faz parte desse mundo aí de negociações de direitos de campeonatos. Mano, tem disso. Na minha visão como mero consumidor dessas transmissões, o que eu posso fazer é tirar o melhor de cada uma. E vale lembrar que na BTS não vai ter só o Bida, tá, galera? Eu tenho certeza que vão ter mais excelentes profissionais ali, o pessoal que realmente ama o jogo de verdade, que tá muito feliz com uma proposta dessa. Então vão ter vários narradores, vão ter vários comentaristas, pessoas que vão estar se esforçando verdadeiramente pra dar o seu melhor. E essa parte não envolve essa treta de negociação, né? Ah, se a empresa tá fazendo isso só por dinheiro, essa empresa acabou com dó. Eu admito que eu não sei, mano, dessas coisas aí, dessas maracutaia, realmente não me aprofundo nisso, nessas tretas. Ah, mas e se a transmissão da BTS for ruim? Aí é outra coisa, tá ligado? Aí tudo bem. Mas o que eu sei é que eu vou lá, quero ver o trabalho da rapaziada, quero ver o que o Gaulês preparou também. O Brecht já tinha tweetado que eles prepararam muita coisa legal pra esse Mundial, né, pra transmissão desse Mundial. E na minha opinião é isso que eu tô tentando dizer aqui, tá ligado? É aproveitar o melhor de tudo. Tudo bem que essa parada de melhor é muito irrelativa, tá ligado? Porque nem o Gaulês, nem o Bida vão conseguir ser melhor do que você se inscrevendo nesse canal. Se inscreve aí. Aqui tem vídeo todo dia de CS, todo dia mesmo. Pense no inscrito desse canal que você vai receber o conteúdo desse jogo diariamente, fechou? Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Boa sorte pra todo mundo que vai transmitir esse Major. Espero que seja um bagulho incrível pra todo mundo, pros jogadores, pros profissionais. Profissionais, eu digo, né, da área de transmissão, os criadores. E também, é claro, eu espero que seja um show pros espectadores, tá? Tamo junto, muito obrigado pela audiência e até a próxima.